Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Poder de compra das famílias diminuiu. Pichações comprometem a identidade cultural e histórica de Belém. A Academia Paranense de Letras realiza a Semana Cultural. O trabalho da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o aumento da taxa dos juros do empréstimo consignado. Hoje é quarta-feira, 4 de novembro. Nazaré Notícias já está no ar. Hoje começamos o Nazaré Notícias falando de economia. De acordo com dados do comércio varejista, as famílias estão cada vez mais comprando menos. Ruas não tão cheias e a espera de clientes nas lojas não são cenas comuns no centro comercial de Belém. De acordo com os lojistas, o comércio está em crise. É uma explicação para tanto prejuízo no comércio paraense. O comércio varejista paraense tem sentido efeitos da crise, com um aumento significativo da inflação. Até o primeiro semestre já está quase, muito próximo quase do dobro do ano anterior. Aumento de taxa de juros, dois pontos só no primeiro semestre. Aumento de impostos, de preços controláveis como energia. Tudo isso compromete ainda mais a parcela da renda do trabalhador. E aí você tem uma redução do consumo. Então já é esperado que o comércio, por ser aquele setor que está mais próximo da população, ele sinta de forma mais forte todo esse momento de crise que é a nossa conjuntura atual no Brasil. Desde 2010, o setor do comércio varejista do Pará não registrava quedas. Porém, nos seis primeiros meses de 2015, o índice de volume de vendas caiu 1,4% em relação a 2014. O Pará tem uma economia que quando estava conseguindo se manter, a sua produção, mesmo diante de vários momentos de crise. Então realmente é um dos últimos seis anos, o comércio não sentia um recuo. Se você tinha uma crise, ela era controlada pelo setor produtivo, principalmente o estado do Pará, do qual nós não vivíamos o impacto direto no comércio. Esse semestre, praticamente, dos três primeiros meses, só um foi melhor do que o ano passado. Essa tendência, como eu falei, é uma tendência nacional, mas que diante do quadro o Pará sentiu isso pela primeira vez nos últimos anos. Segundo o boletim divulgado pela FAPESPA, a elevação dos níveis de preços e o endividamento das famílias são algumas das variáveis responsáveis pela restrição do consumo, ocasionando a crise comercial. A pesquisa mostra um conjunto de indicadores sobre inadimplência e endividamento, e ela identifica um aumento de quase o dobro, saindo de 14% para 28% do endividamento das famílias, sobretudo em cartão de crédito, porque você diminui sua renda, você busca outros meios para manter padrão, ou pelo menos, muitas vezes, o cartão hoje, você pode até sanar algumas dívidas, e aí o cartão de crédito acaba comprometendo ainda mais a parcela, mais uma parcela da renda, que mês que vem você vai sentindo, já com comprometimento de parcelas, e muitas vezes isso acaba numa inadimplência. Mesmo com esta crise, alguns municípios do estado conseguiram obter resultados positivos, no que se refere à abertura de novos estabelecimentos. O boletim traz vários indicadores, entre eles, abertura e fechamento de empresas. Então você tem cidades como Santarém, Marabá, Paraupebas, em que o saldo entre abertura e fechamento foi um saldo significativo. São cidades que estão conseguindo se manter, manter o seu comércio mais aquecido, todos os seus setores, são empresas de modo geral. De acordo com a pesquisadora, uma das soluções possíveis é usar as reservas financeiras. Quem tem reservas, usa suas reservas para tentar financiar menos, para tentar obter menos, se endividar menos. Por quê? Porque nós estamos com taxas altas de juros, não é legal. Quem não tem reservas, tem que frear consumo, pesquisar, fazer escolhas. Esses números são médias, então certamente tem estabelecimentos. Como é uma crise, alguns estabelecimentos lançam promoções e tudo, e sempre avaliar. Se esse é o momento de eu comprar, sobretudo, bens mais caros. E a indústria nacional apresentou sua quarta queda mensal em setembro, puxada pelo freio na produção de veículos. Na comparação com agosto, o recuo foi de 1,3%. Considerando apenas o mês de setembro, essa baixa é a maior desde 2003. Já em relação a setembro do ano passado, a retração foi ainda maior, de 10,9%. A maior desde abril de 2009, quando chegou a 14,1%. E ainda sobre economia, no mês de setembro deste ano, o número de brasileiros com dívidas de cartão de crédito aumentou. Atingiu a maior alta desde 2012. A inadimplência do rotativo do cartão de crédito é a mais alta entre as modalidades de empréstimos para pessoas físicas. De acordo com dados do Banco Central, a taxa de inadimplência, considerados atrasos acima de 90 dias, chegou a 38,9% em setembro deste ano. A mais alta desde 2012 e a maior para o mês. A inadimplência do cartão de crédito supera os 15,3% do cheque especial, a do crédito renegociado com 16,4% e a taxa total para pessoas físicas com 5,7%. Os bancos cobram juros mais altos pelo uso do rotativo do cartão de crédito. Em setembro, a taxa de juros chegou a mais de 400% ao ano, muito superior à média dos empréstimos por pessoa física, que foi mais de 62% ao ano. Com o poder de compra reduzido, o aumento nos preços de produtos e serviços, a inadimplência. A população deixa de ter fôlego para pagar as obrigações mensais. Muitos recorrem a empréstimo, como foi falado na matéria anterior, para saudar os compromissos. O advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina sobre juros e empréstimos. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Mas antes da gente falar sobre o aumento da taxa de juros do empréstimo consignado, o doutor Paulo Barradas está aqui com a gente e vai falar sobre o processo de biometria que está sendo implantado aqui na capital paraense. Na verdade, em toda a região metropolitana de Belém, né, doutor Paulo? Os estudantes que utilizam a meia passagem nos coletivos estão tendo que cadastrar a biometria, mas estão tendo aí alguns problemas. O senhor, inclusive, recebeu algumas reclamações. Recebi uma reclamação de uma situação inaceitável ocorrida hoje. Estudantes e idosos que ainda não se cadastraram por uma deficiência da CETRANSBEL ou do CETRANSBEL, por não ter a capacidade de fazer essa conversão, essa migração de sistemas de forma mais eficaz. Mas quem está entrando no ônibus em algumas empresas e não está cadastrado, não tem o cadastro biométrico, está sendo obrigado a pagar uma passagem inteira. Isto é uma ilegalidade. A lei garante meia passagem, tanto para estudantes quanto para idosos. Se você foi vítima disso, dirija-se ao Ministério Público. Público, se for idoso, ao Ministério Público do Idoso, à promotoria do idoso, ou então ao Ministério Público dos Direitos Constitucionais. Porque uma empresa que cobra a passagem inteira de quem tem direito legal a pagar meia, por sua própria incompetência, essa empresa tem que ser imediatamente afastada do serviço público. Ela não tem condições de prestar serviço público. Não é um empresário qualquer que saiu sabe Deus de onde, sabe Deus com que formação, que vai chegar aqui no nosso país e subverter e desconsiderar a lei. Todos estão sujeitos ao cumprimento da lei. Esta empresa deve ser imediatamente afastada. A concessão dela tem que ser imediatamente caçada. Então, se você foi vítima disso, dirija-se ao Ministério Público do Estado para que as providências sejam tomadas. Até porque, doutor Paulo, foi anunciado que a cobrança da biometria só seria feita após todos os estudantes fossem cadastrados. Então, quer dizer, mesmo aqueles que não possuem a biometria, eles podem pagar normalmente a meia passagem, basta utilizar o cartão dentro da máquina. Isto é o legal, isto é o que está sendo propagandeado, mas isso, infelizmente, não é o que está sendo feito por algumas empresas. Então, se você está sendo vítima deste crime, deste abuso, deste desrespeito, denuncie, não se cale não, porque essa empresa que fez isso com você, ela tem que ser imediatamente afastada da prestação do serviço público, porque é uma empresa que não tem competência para tal. Esses empresários, infelizmente, se acham, alguns deles, não são todos, tem muito empresário bom, mas alguns se acham acima da lei. Agora, doutor Paulo, hoje a gente vai conversar, porque na última semana o Conselho Nacional da Previdência Social, ele aprovou o aumento das taxas de juros do empréstimo consignado. E a gente sabe que os aposentados e os pensionistas ainda são maioria no nosso país. Nesse sentido, esse aumento da taxa de juros foi para cerca de 2,34%. De que forma isso vai impactar na vida desse consumidor, do aposentado e do pensionista? O empréstimo consignado para o aposentado e pensionista é uma grande armadilha. Ora, perceba na propaganda do empréstimo consignado, que primeiro ele lhe vende o sonho. O que você faria com 10 mil reais? O que você faria com 5 mil reais? Então, primeiro você sonha e depois ele te diz uma parte da história. Como é que você vai conseguir isso? Este juro do empréstimo, eu quero dizer que sobre ele ainda vão incidir outras parcelas. Ainda tem taxas, ainda tem impostos que vão compor o custo total do empréstimo. Este custo, então, não é final. E os bancos não são obrigados a se submeter a essa taxa de juros, porque o Conselho Nacional de Previdência não tem hierarquicamente nenhuma força de obrigar as instituições financeiras a cumprir esta ou aquela regra. Inclusive, regra financeira no Brasil é muito estranha. Na Constituição Federal, tinha no início, na sua publicação, que o juro anual seria de 12%. Nunca nem o Banco Central se regeu por esta regra. E olha, era uma determinação constitucional superior a todas as leis. Então, muito cuidado. Você pensionista, você aposentado, meu amigo, minha amiga, extremo cuidado. Para você ter uma ideia, essa taxa está em quanto? 2,34%. 2,34%. Acrescido dos juros, desculpa, acrescido dos impostos e das taxas, taxa de cadastro, taxa disso, taxa daquilo, isto vai certamente passar de 2,5%. Para você ver como isso é uma carga muito pesada, se você tiver um dinheirinho sobrando, eu sei que é difícil, mas só por hipótese, se você tiver um dinheirinho sobrando e for ao banco, ao mesmo banco, para aplicar esse dinheirinho, eles não vão lhe dar 1%. Então, na hora de você aplicar, eles não te dão 1%, mas na hora de você pedir um emprestado, eles querem te cobrar mais de 2,5%. Então, extremo cuidado. Segundo, crédito é a última análise. Crédito não é bom, crédito é nocivo. Crédito é como se fosse uma droga. No início, ela é muito boa, mas logo em seguida ela causa estragos irreparáveis. O crédito só é bom em duas situações. Ou numa situação onde eu vou ter um prejuízo maior do que aquele que eu teria se não tomasse o crédito, e aí justifica o juro pesado que eu vou ter que pagar. Ou então, se eu estiver diante de uma situação onde eu vou ter um lucro maior do que aquele juro que eu vou ter que pagar. Aí sim, o crédito é uma alternativa a ser avançada. Mas não é algo de que deva ficar para costume, não é algo de que o aposentado ou o pensionista, sobretudo, deva abusar. Eu sei que todos temos problemas em família, todos temos situações e surpresas desagradáveis e que precisamos desembolsar dinheiro. Só que pense, se a vida está difícil só com a sua aposentadoria, só com a sua pensão, imagine você, nos próximos meses, além de estar limitado a este mesmo ganho, ainda ter uma parcela alta de juros para pagar por um dinheiro que desapareceu rapidamente. Então, extrema cautela, parcimônia na utilização do crédito, porque isto é muito grave. E de preferência, procure se informar, procure conversar, procure se orientar com pessoas que estejam aptas a lhe orientar, advogados, contadores, administradores. Muito cuidado. A instituição financeira, ela quer lhe emprestar. Para a instituição financeira, interessa o seu dinheiro. Então, muito cuidado, porque o dinheiro está custando muito caro e a gente tem que ter muita responsabilidade na utilização dele. Doutor Paulo, o consumidor, ele pode questionar esses juros cobrados pela instituição financeira ou cabe a ele apenas aceitar? Cabe apenas aceitar, as instituições financeiras, percebam, todo ano os bancos são as empresas que dão o maior lucro no Brasil. Então, as instituições financeiras, ela tem autorização do governo federal para cobrar este juro aí. Aí, ela oferece para o público dela, besta de quem consome isso sem a necessidade de consumir. Porque vai estar mantendo estes grandes lucros anuais e vai tendo prejuízos sensíveis. Então, a regra é, se você vai fazer uma compra, precisa fazer uma compra. Se der para ser programada essa compra, guarde o dinheiro para fazer essa compra no futuro. Se tem uma surpresa e tem que fazer um pagamento urgente, procure outras alternativas que não pagar juros bancários. Alternativas como negociar preço, como fazer um parcelamento direto com a loja, dependendo do que você tenha que comprar, pagando, fazendo um parcelamento direto sem juros. Enfim, deixe o juro para a última hipótese, porque o juro vai lhe prejudicar no futuro. O juro é um dia de sorriso e vários meses para sofrer intensamente para pagar. O que vale também a gente ressaltar, doutor Paulo, que esse aumento de 2,34% é o índice base. Ou seja, cabe a cada instituição financeira decretar o seu valor de juros. Quer dizer, a maioria utiliza valores muito mais altos. Cada instituição financeira tem o seu custo e não existe lei que tabele o juro. Então, e nem poderia existir, porque já nasceria morta como a Constituição. O dispositivo constitucional, infelizmente, já nasceu morto. Então, isto é uma base, é para se ter uma ideia e perceba, o oferecimento do empréstimo consignado com juros, por mais que o juros pareçam abaixo, é um engodo, é um engano. É a mesma coisa que eu lhe dizer, olha, eu vou lhe vender um carro. O carro custa R$100 mil, mas eu só vou lhe vender por R$60 mil. Aí você fica alegre, na hora de fechar o negócio, ele diz, mas tem mais o IPVA, desculpa, o IPI, que é o Imposto Sobre Produtos Industrializados, que é mais 40%. Então, o custo final do carro é R$100 mil. Ora, se eu lhe ofereci o carro por R$60 mil, eu devo lhe vender por R$60 mil. Então, muito cuidado com o juros oferecido pelo banco, porque isso ainda não inclui, como eu falei, impostos, taxas, o preço final é outro. E em todos os casos, saiba, você vai ter prejuízo e o banco vai ter lucro. O mais arriscado também é que esse empréstimo consignado, ele pode ser parcelado em até 72 vezes. Quer dizer, o aumento também dessa dívida, ele acaba, de alguma maneira, prejudicando ainda mais o consumidor. Ele é um prejuízo maior, porque a possibilidade, nesses 72 longos meses que vão se suceder, de haver uma outra eventualidade, que demande um outro empréstimo, é muito grande. Então, o que você puder evitar, evite, porque você não vai melhorar de vida a partir de empréstimo. Ao contrário dos bancos, os bancos vão ficar muito mais ricos e vão adorar que você se cubra de empréstimo ao longo de toda a sua vida, porque você vai pagar juros eternos e vai fazer a riqueza dos proprietários e dos acionistas dos bancos. Você, ao contrário, vai ficando cada vez mais pobre. O empréstimo lhe empobrece, o empréstimo faz o seu padrão de vida cair. Então, muita responsabilidade, porque o dinheiro é sagrado, é fruto do nosso trabalho, é fruto da nossa aposentadoria, aposentadoria, da nossa pensão, não é para a gente ficar brincando com ele ou então agindo irresponsavelmente. Tá certo. Obrigada, doutor Paulo, pelos seus esclarecimentos. Eu lembro que o doutor Paulo Barradas está conosco aqui todas as quartas-feiras. Se você quiser sugerir temas ou enviar perguntas para ele, basta mandar através do nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutor Paulo. Se você tem alguma dúvida sobre os seus direitos, envie perguntas para o advogado Paulo Barradas pelo nosso WhatsApp, 98802-3444. Ele responde aqui no nosso quadro de direitos, toda quarta-feira. O WhatsApp é o 98802-3444. E vamos falar de outra alta de preço. Depois de fechar o ano de 2014 com os preços elevados na capital paraense, o caranguejo teve alta de mais de 11% em nove meses. Pesquisas semanais realizadas pelo DIES em parceria com a Secretaria Municipal de Economia, a SECOM, apontam uma alta acumulada do preço do caranguejo, que passa de 11% entre janeiro e setembro deste ano. O caranguejo começou sua trajetória de reajustes em dezembro do ano passado, quando a unidade do tipo médio estava sendo comercializada a R$ 1,78. Em setembro deste ano, o mesmo produto foi encontrado em feiras e mercados municipais a R$ 1,98. Em alguns locais de Belém, o crustáceo está sendo vendido a mais de R$ 2. Com isso, o preço apresentou alta acumulada só nos primeiros nove meses de 2015, de 11,24%, contra uma inflação de 8,24%. Segundo o DIES e Pará, a tendência é de novas altas nos preços, pelo menos até o final deste ano. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Pará, o Senai, abriu inscrições para o processo seletivo para cadastro reserva em unidades de Belém, Bragança, Castanhal, Cametá e outros municípios. As inscrições podem ser feitas a partir do próximo dia 10 até o dia 10 de dezembro, no site www.coned.com.br. A seleção terá exames de habilidades e conhecimentos com aplicação de prova objetiva para todos os empregos. As provas serão aplicadas no dia 31 de janeiro de 2016. Os mototaxistas classificados na segunda licitação para permissão do serviço em Manaus devem receber carteira provisória para atuação. Caroline Guimarães tem mais informações. As carteiras provisórias já começaram a ser emitidas e são válidas até o dia 4 de dezembro. O objetivo é resguardar o direito dos profissionais que estão em fase de regularização, já que as operações contra os clandestinos já estão sendo realizadas. Ao todo, mais de 1.600 profissionais receberão a carteira provisória. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Acontece hoje em Belém o terceiro Seminário Regional Direitos da Criança e do Adolescente na promoção da igualdade racial, promovido pelo Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdade. O evento conta com a participação do Ministério Público do Pará. As discussões têm como objetivo o fortalecimento da atuação dos conselheiros tutelares a partir da inserção da discriminação racial como elemento a ser considerado nos atendimentos, além do esclarecimento dos direitos das crianças e adolescentes em casos de adoção. E vamos falar da Operação Finados em Santarém, aqui no estado do Pará, que fiscalizou mais de 400 veículos e registrou três acidentes. A Operação Finados, realizada na Rodovia Federal BR-163, em Santarém, no oeste do Pará, registrou três acidentes com feridos e nenhuma morte. No total, foram 420 veículos fiscalizados, 11 foram recolhidos, 92 infrações registradas, sete pessoas ficaram feridas e quatro saíram ilesas dos três acidentes. Dos 21 autos de infração com agravantes de acidentes, 11 foram veículos recolhidos, três foram de condutores sem o cinto de segurança, dois foram de crianças sem cadeirinha, um foi por passageiro sem o cinto de segurança, dois por ultrapassagem em faixa dupla e outros dois por outros tipos de ultrapassagens perigosas. A Operação da PRF começou à meia-noite de sexta-feira e intensificou as fiscalizações em veículos na BR-163, com o intuito de reduzir o número de ocorrências nas estradas. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Carutapera, no estado do Maranhão, o dia será de sol entre nuvens, a temperatura mínima será de 26 graus e a máxima pode chegar a 36. No município de Vigia, no Pará, a quinta-feira ficará encoberta com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 30 graus. E em Lábia, no estado do Amazonas, o dia será encoberto. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima pode chegar a 31 graus. E você acompanha ainda nesta edição Pichações Comprometem a Identidade Cultural e Histórica de Belém. A Academia Aparência de Letras realiza a Semana Cultural e o trabalho da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre Pichações, que é um ato que danifica e polui o patrimônio público e privado. Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, cerca de 30% das edificações da capital paraense e região metropolitana estão pichadas. Quem perde com esse ato é a identidade cultural e histórica de Belém. É comum andar pelas ruas de Belém e encontrar este cenário. Casas, prédios e estabelecimentos são tomados por pichações. Até o posto de saúde e a divisão especializada de meio ambiente não escaparam das ações dos pichadores. Há várias equipes de fiscalização, como explica esta delegada. A gente tem um plantão que trabalha 24 horas, uma viatura que está sempre fazendo ronda. Além disso, tem a polícia militar que tem a função de reprimir esse tipo de crime. E se também tiver uma pessoa que esteja na sua casa pichada e queira fazer reclamação aqui para a DEMA, a gente pode tranquilamente fazer e não precisa se identificar. E também pelo 181 pode ser feita a denúncia anônima. Pichar é crime e quem for pego praticando a pichação em patrimônio público ou em qualquer outro estabelecimento, poderá pagar a multa. Se for um prédio comum que não seja tombado, apenas de três meses a um ano. E se for um prédio protegido pelo patrimônio histórico, apenas de seis meses a um ano. Por se tratar de um crime de pequeno potencial ofensivo, a pessoa não é presa. Ela é só detida, a gente faz o procedimento, que é um TCO, e depois ele é liberado. Outra prática comum é a grafitagem, que é uma arte, totalmente diferente da pichação. Os grafiteiros é uma arte, mas mesmo sendo arte, tem que ter autorização do proprietário da casa ou do governo, se for um prédio público. A lei ressalva a atuação dos grafiteiros, mas ela afirma essa questão, que tem que ter autorização do proprietário da casa. Este morador foi alvo dos pichadores e diz que a prática é constante no bairro. Eu já nem limpo mais, porque não adianta. Porque isso aqui, passa a noite toda o vandalismo aí, porque tem esses vendedores aí a noite toda, e eles passam aí, urina na parede aí, aqui por fundo, também a vizinha aí é que de manhã lava, né? Mas o senhor nunca denunciou? Não, não, porque eu acho que não vale a pena. Segundo esta delegada, a melhor forma de combater o aumento de pichações na cidade é a denúncia da população. O melhor para isso é a própria população, porque a polícia não pode estar em todos os locais a todo momento. A população não, é a melhor forma de controle, é a própria população. Não precisa se identificar, como eu havia dito. Vocês podem vir aqui na DEMA e a gente garante o anonimato, ou ligar para o nosso telefone fixo ou 181. O Instituto de Metrologia do Estado do Pará, o Inmetro, iniciou na manhã de ontem uma operação para fiscalizar lojas de pequeno, médio e grande porte no centro comercial de Belém. E segundo o órgão, o objetivo é dar maior segurança aos consumidores que já estão fazendo as compras de Natal. Os produtos encontrados sem o selo, com selo falsificado ou em desacordo com a norma serão apreendidos e as empresas autuadas. Os estabelecimentos terão 10 dias para apresentar defesa e a nota fiscal. No caso de produtos de certificação obrigatória e textos, as multas podem variar de R$ 800 a R$ 30 mil, dobrando o valor caso haja reincidência. E agora vamos falar de educação. O cartão de confirmação para a realização das provas do vestibular e do sistema de ingresso seriado da Universidade do Estado do Amazonas já está disponível. Tamela Almeida tem mais informações. O cartão de confirmação já está disponível e pode ser acessado através do portal Funesp. Basta o candidato digitar o CPF na aba locais de prova. O exame do CIS acontece no dia 13 e o vestibular nos dias 14 e 15 de novembro. É importante o candidato ficar atento ao horário de abertura dos portões, que será às 12h50 no horário de Manaus. Ao todo, a Universidade do Estado do Amazonas irá ofertar 4.605 vagas. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. Crianças do bairro Jesus de Nazaré, na zona central de Macapá, vão receber brinquedos do projeto Natal Solidário do Corpo de Bombeiros. O projeto acontece há quatro anos e conta com doações da comunidade, de empresas e da própria corporação. E, de acordo com a coordenação do projeto, até o momento, cerca de 700 crianças já foram cadastradas para receber presentes. E ainda falando de educação, estudantes com contrato em vigor do Fundo de Financiamento Estudantil FIES têm novo prazo até o dia 30 de novembro para fazer a renovação referente ao primeiro e aos segundos semestres deste ano. O prazo anterior era 31 de outubro. O aditamento deve ser feito a cada seis meses para garantir a manutenção do financiamento. Carolina Guimarães tem mais informações. A renovação do contrato para este segundo semestre só poderá ser feita quando a do primeiro estiver regularizada. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação também prorrogou o prazo para a transferência integral de curso ou de instituição e também para a dilatação do prazo de financiamento. Isso tudo até o dia 30 de novembro. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de saúde. Um relatório divulgado na última semana pela Organização Mundial da Saúde apontou a tuberculose como a doença infecciosa mais mortal do mundo. A doença já supera os infectados com o vírus HIV. Os números revelam que a doença matou um milhão e meio de pessoas no ano passado. Enquanto isso, houve uma redução no número de mortes relacionadas à AIDS, com um total de um milhão e duzentas mil pessoas. As doenças afetam os mesmos grupos. No ano passado, 400 mil pessoas possuíam os dois males. No mundo, foram relatados em 2014, nove milhões e seiscentos mil novos casos de tuberculose, sendo que 12% dos pacientes também eram portadoras do HIV. O relatório traz informações de 205 países e territórios sobre todos os aspectos da tuberculose, incluindo as formas resistentes a medicamentos, pesquisa e financiamento. A Organização Mundial da Saúde destaca que, em relação a 1990, a taxa de mortalidade caiu pela metade. E desde o ano 2000, os avanços em diagnóstico e tratamento salvaram aproximadamente 43 milhões de pessoas. A incidência de novos casos caiu cerca de 1,5% por ano, numa redução total de 18%. E ainda falando sobre saúde, a campanha Novembro Azul no estado do Acre terá uma novidade este ano. Para melhor atender a população masculina, os atendimentos também ocorrerão das 18h às 22h. Este mês é dedicado à saúde do homem. Por conta disso, em todo o país, entidades de saúde se mobilizam para conscientizar os homens sobre algumas doenças e seus tratamentos. A campanha Novembro Azul deste ano, na capital do Acre, terá uma novidade. Para melhor atender o público masculino que trabalha em horário comercial, a Secretaria Municipal de Saúde resolveu implantar horários alternativos de atendimento. Acontecem de 6h da tarde às 10h da noite. Segundo dados da Organização Municipal de Saúde, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. 58% dos homens entre 40 e 50 anos de idade. O número é maior do que as causadas pelo câncer de próstata, que foi prioridade na campanha do ano passado. Para este ano, a campanha será voltada para as doenças cardiovasculares. Ações de atendimento são intensificadas nas unidades de saúde de Rio Branco, com consultas médicas e orientações sobre saúde. Nesta sexta-feira, a Academia Paraense de Letras fará a abertura da Semana Cultural, um evento realizado há 19 anos que tem como público-alvo os jovens. Em homenagem ao Dia Nacional da Cultura, celebrado em 5 de novembro, a Academia Paraense de Letras realiza uma programação toda especial. Em sua 19ª edição, a Semana da Cultura acontecerá neste ano, do dia 6 ao dia 13 de novembro. E para falar sobre ela, está aqui ao meu lado o presidente da APL, Alcir Meira. Muito obrigada por conversar conosco. Essa semana já está em sua 19ª edição. Com que objetivo ela é realizada? O objetivo maior é justamente falar sobre cultura, falar sobre literatura. Nós temos no nosso calendário literário vários eventos. E um dos mais importantes, seguramente, é o da Semana Cultural. Nesta Semana Cultural, que está sendo coordenada pelo nosso acadêmico Júlio Vitor Moura, ela traz uma temática muito variada. Isso é muito bom, porque desperta justamente uma atenção maior de um público-alvo maior ainda. E justamente essa temática vai trazer o interesse da juventude, principalmente. Então eu vou lhe dar uma ideia do comportamento disso. No dia 6, nós teremos a palestra com o título Brigue Palhaço, a Revolução, uma Aspiração de Liberdade. Que fala justamente daquela fase da adesão do Pará à Independência. Foi uma fase tumultuada e que houve esse episódio do Brigue Palhaço e que vai ser rememorado com muita propriedade pelo acadêmico Agildo Monteiro. No dia 9, nós vamos ter o tema A Perda de Suas Alfaias Históricas, do acadêmico Sebastião Godinho. O Sebastião Godinho foi o último acadêmico a ingressar na academia. Ele entrou recentemente. Mas também tem uma bagagem muito grande literária. E esse tema será realmente muito bem aceito por aqueles que comparecerem, porque ele vai também representar, tem também esse cunho histórico envolvido na temática da exposição dele. No dia 10, nós vamos ter Pássaros e Bois Bombás e outras manifestações folclóricas em Belém. O acadêmico João Augusto de Oliveira. No dia 11, nós teremos o tema Mistérios, Segredos e Fantasmas de Belém, que a acadêmica Nazaré de Mello vai apresentar com muita propriedade. Temos depois, no dia 12, o nosso poeta João Jesus de Paz Loureiro, que apresentará o tema Belém, 400 anos de poesia. Aí já é uma homenagem aos 400 anos de Belém. Já estamos introduzindo, dentro da temática da semana, já a primeira homenagem que estaremos fazendo, dentre muitas outras que surgirão depois, com relação aos nossos 400 anos. E, finalmente, no dia 13, encerrando, temos o tema Casas e Casarões, Representações Culturais na Arquitetura de Belém. É a arquiteta e escritor Paula Andrade Calufi Rodrigues que fará a exposição desse tema. É a minha área de arquitetura. E eu fui professor de teoria da arquitetura e de arquitetura brasileira. Então, era o tema que eu, simplesmente, apresentava para os meus estudantes. Eu sempre digo, quando faço palestra com relação a esse tema, que é muito importante para que se conheça, realmente, a nossa capacidade, que a gente sempre olhe para trás, para ver o que fizeram os nossos antepassados, para que a gente possa projetar o futuro. Ninguém terá, realmente, esse conhecimento tão avalizado, se não for justamente fundamentado naquilo que já foi feito, que se traduz como as raízes culturais da nossa cidade. Com certeza. Muito obrigada, presidente, por suas informações. Público jovem sempre se fazendo presente nesses eventos da academia, dando, então, tendo também essa oportunidade de conhecer um pouco mais. Lembrando que a semana acontecerá do dia 6 ao dia 13 de novembro, dia 6 e abertura às 19 horas. Sábado e domingo, 7 e 8, não haverá programação, mas a partir do dia 9, também, às 19 horas, até o dia 13. Então, todo mundo está convidado a participar dessa grande programação. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de um trabalho que há mais de meio século busca a inserção de pessoas com deficiência. A Pai está presente em 30 municípios do Pará. Aqui em Belém, ela existe há 52 anos. A instituição é um movimento social que luta pela dignidade e inclusão de pessoas com deficiência. A Pai Belém existe há mais de 50 anos e realiza um trabalho especializado com seus alunos que possuem algum tipo de deficiência, seja ela intelectual ou múltipla. Para defender os direitos dessas pessoas, foi que a instituição surgiu. Então, a Pai surgiu no Rio de Janeiro, na década de 50, devido a uma grande necessidade de as pessoas com deficiência intelectual, naquela época com a denominação de excepcionais, serem incluídas na sociedade. Com a vinda de uma mãe diplomata norte-americana, ela reuniu um grupo de mães e amigos e no Rio de Janeiro, então, foi implantada a primeira Pai, que é a Pai do Rio de Janeiro. Aqui são atendidas 400 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos. Os exercícios são divididos em duas partes, a reabilitação e a atividade educacional especializada. Cada atividade acaba se tornando a diversão dos alunos. Amanda tem dois anos e há mais de um ano faz tratamento na Pai, o que é motivo de orgulho para a mãe. Depois que ela começou a ser atendida pela Pai, ela melhorou bastante, desenvolveu, ficou uma criança mais esperta para o mundo, ela é uma criança que é saudável e melhorou em tudo. O relacionamento na família, para uma mãe isso é tudo, né? A ver o desenvolvimento do seu filho, ela poder fazer, viver, poder descobrir o mundo, ter perspectivas, ter melhoras. Isso é importante, tanto para a família quanto para a criança. Em média, trabalham 100 profissionais da área da saúde. Entre eles, fonoaudiólogos e terapeutas, como Alda, que há 16 anos trabalha na Pai. Então, nosso trabalho é em equipe. A gente tem vários profissionais trabalhando, atuando para o desenvolvimento da criança. Não é só o terapeuta, mas o fisioterapeuta, o psicólogo, o médico, a equipe toda, né? E a criança, ela se desenvolve muito a partir do momento que os pais tomam consciência da importância do estímulo, da estimulação precoce. Promover a melhoria da qualidade de vida e fazer a inclusão social de pessoas com deficiência é o que faz a Pai, por meio de inúmeras atividades aqui desenvolvidas. Olha, muitas lutas já foram realizadas e muitas conquistas foram realizadas. A Pai, nesses últimos anos, ela tem desenvolvido muito. A nossa estrutura física, ela tem ganho novos espaços, novos programas. Então, nesses últimos anos, tem sido muito bom os ganhos aqui da Pai de Belém. Todos os dias, a gente tem horários para as mães, dias de atendimento. Então, aquelas mães que participam, que são atuantes no desenvolvimento, a gente vê o crescimento dessa criança. E a gente mostra para elas, com o trabalho, com a participação da criança e a mãe, elas percebem isso todos os dias, esse desenvolvimento. Então, vem pequenininho, bebezinho, não está andando, não está sustentando a cabeça. De repente, essa criança está andando, está sorrindo, está descobrindo o mundo. Então, é uma conquista não só da criança, mas a conquista de todos nós. Segundo a terapeuta, é importante que os pais deem continuidade ao tratamento, para o melhor desenvolvimento do aluno. A gente conscientiza desde o primeiro momento da avaliação. Quando a gente faz a avaliação, a gente fala que a primeira prova de amor é a busca do atendimento. E a gente mostra para essa família que a criança é uma criança, independente do diagnóstico que ela apresenta. Então, o amor independe disso. O amor é, acima de tudo, incondicional. A PAE tem vários canais na mídia para propagar cada vez mais o trabalho desenvolvido pela associação. É importante que a PAE tenha o acesso à mídia para a divulgação do trabalho. Para mostrar à sociedade, que é muito remitente em conhecer as suas diferenças, veja que um trabalho sendo feito desde a idade mais precoce, esta pessoa tem grande oportunidade, tem grande chance de ter a sua autogestão. E a pessoa tendo autogestão é fundamental para a sua inclusão na sociedade. E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens enviem pelo nosso WhatsApp 9 8802 3444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho